Vida sem sol, faça sua vida sem sol Eu procuro os gols, seus olhos, a preocupação e o perdão Tudo me parece um sonho, sonho cruel e real Tudo me parece um sonho, sonho cruel e real Tudo me parece um sonho, sonho cruel e real Tudo me parece um sonho, sonho cruel e real Tudo me parece um sonho, sonho cruel e real Eu não preciso de você 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 Você não vive sem você Eu não preciso de 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 você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL